Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 É um golpe diferente aqui e cheira mal. Pergunta se ele pode demonstrar esse golpe aqui pra gente. Ele tá querendo ir embora. Não, ele não pula não. Não, fica tranquilo. Ele não vai pular. Tá bom, então levanta um pouquinho pra demonstrar. Levanta um pouquinho. Pergunta qual que é o nome do golpe pra ele. Qual que é o nome? É estranho, mas chute intergaláctico chinês. Chute intergaláctico. Tá bom. Ele pode demonstrar então aqui na frente? Ele falou o que ia fazer. Tá bom. Pede pra ele. Pode fazer, fala. quente o barco! Não, não, não. André. 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 Não, não, não. André. Não, não, não. O que você quer dizer? Não, André! Não, André! No ar! Não, André! É melhor pedir pra ele sentar que o rapaz tá com medo dele. Tchau, André! Tá sentado, pode vir aqui. Isso. Pode ser. Não, não, não tem mais golpe não. Sempre fica tranquilo. Então todos vocês, inspiram. Fala pra ele inspirar. E agora fala durma. Poder é legal esse rir, né? Você gostou. Pera aí, vamos só de novo aqui. Fala 3, 2, 1, olhos abertos. Pera aí, chinês, vai. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo. Música E aí, tchau! Obrigado.